Um capítulo de jiu-jitsu patinando no sebo. As do mal finalmente ac... Canção, Gojo. Tá ferrado já tem tempo, né? Só que agora ficou explícito que tá mais difícil pro Gojo se curar ali. Falei aqui, ó. Mesmo que o oponente seja o rei das maldições, o mais poderoso da história, todos pensavam que algo assim era impossível. É que Tadoura estão assim, Gojo vai de F. Agora o Gojo vai de F. O Gojo não tá vendo a vó pela greta, não. Tá vendo é o Toji pela greta. Quando ele quase mandou o Gojo pra jogar no vá. O Gojo ali, ó. Tá na cara, véi. Tá na cara que eu vou se perder pro Subucha aqui, fodeu. Ele precisa recorrer à conjuração verbal pra potencializar um pouquinho o seu feito. Isso aqui eu achei gote demais. Simplesmente o Sukuna mostrando que não precisa de feitiço. Vai na base do extintor na sua cara. Mentira, ele usou pra tapar a visão. O Una virou camisa 9 da seleção. Tá atacando. Rei das maldições. Cansou de jogar de suporte. Subiu o mid e rushou até base. Aproveitando a beiradinha que o ilimitado não tá ativo. Ataca ao mesmo tempo. Que sincronia, hein, véi? Una dribla mais uma vez. Você achou que ele tava no ataque? Não seria suporte aqui, ó. Servindo de suporte. Atrapalhando o Gojo. Acertar uma horaga. Ele veio aqui e jogou um monte de coelho. Por nada. O Sukuna fala. Não entenda mal. Isso não é um 2 contra 1. Nui. E totalidade. Bom, essa invocação aqui parece uma coruja com palhaço e tem pé de coelho. A família inteira tá reunida aqui, ó. 3 contra 1, tá? O Gojo chamou o Sukuna de filhinho do papai e da mamãe. Chamou ele de Etezinho. Achei uma hipocrisia porque ele é herdeiro. O capítulo termina com o Gojo falando. Vou ter que usar aqui, ó. O poderzinho que o Gegê acabou de inventar pra mim. Porque ele não quer acabar essa luta. E tá enrolando. Só mais 50 capítulos. Vai por mim, ó. Esse vazio irrestrito aí que o Gojo falou que tem que utilizar. É uma técnica onde ele vai ter uma... Ele vai se transformar, véi. Tem certeza que ele vai ter uma transformação maluca. Guarda. Ele vai começar a ficar muito poderoso. Só que no final de... Ele vai acabar morrendo por conta dessa transformação. É tipo um contrato. Você usa o irrestrito, mas você vai de Vasco no final.